3, 2, 1 Alô, viciados! Agora não é mais viciados em rede Eu mudei o nome do canal, agora você é Viciado em Celular Se você, assim como eu, gosta de celular E é viciado em telefone, você está no canal Certo, tá bom? Então, agora você que é viciado em celular Na verdade sempre foi, mas que o nome do canal Agora é viciado em celular Você está no lugar certo, você não é viciado em celular Esse agora é o Viciados em Celular Tá bom? Eu estou viciados em rede porque eu acho que não tinha muito a ver Com o canal, com a proposta do canal e tal Então, eu estou gravando esse vídeo aqui Com o Realme 5X Com o Realme 5X O microfone não é lapela Não é outro microfone externo Aqui na volta É exatamente o microfone do Realme 5X E essa câmera É a câmera frontal do Realme 5X Então essa qualidade linda Que você está vendo aqui, você está vendo aqui É do Realme 5X Desculpa Desculpa Ah, desculpa Parei que eu estou, né? O que que seja Enfim, resumindo Eu gravei um vídeo explicando o que eu acho desse telefone, tá bom? Seguinte Ele é bonito Ele é bom E ele é barato Ele é um BBBB E não é do Big Brother Brasil, mas bem Propaganda pra Globo, né? Não dá E eu estou vesguinho, dando um olho na linha E eu estou na câmera, assim Pô, eu vou começar de novo, assim Ah, me ajuda Pô Meu Deus, como é que eu vou falar? Então, assim, ó Se você gostou do Mi 5X Viu o vídeo de como instalar a ROM nele Eu instalei a ROM do Android puro nele Que é do Xiaomi Que é do Xiaomi Mi A1 E agora eu estou usando a ROM da Miui Europeia Você segue o mesmo procedimento que eu deixei ali no canal Como que você faz, tá bom? Então segue as imagens, ó Vem O corpo dele é todo de alumínio Ele tem a entrada USB tipo C embaixo E um alto-falante e um microfone Não é das alto-falentes A frontal dele é toda de vidro Gorilla Glass 3 Está coberta com uma película de gel, então ela não está trincada Atrás tem uma câmera dupla De 12 megapixel, flash Dual Tony E há sensor biométrico Em cima tem um sensor infravermelho Para controlar a televisão E coisas desse tipo Ok, Google Me acorde às 13h10 Ok, seu alarme foi definido Para amanhã À 1h10 da tarde Não, sua mulher burra Ok, Google Me acorde às 15h10 Entendi Seu alarme foi definido Para as 13h10 da tarde Ele vai falar Entendi seu burro Mas não, né Tudo bem Então tá bom Ok, Google Toque Havana Da Camila Cabelo No Spotify Aqui está Funcionou Filha da puta Ok, Google Ok, Google Me conte uma piada Aqui vai uma piada Por que não é bom guardar o clube no freezer? Porque lá dentro ele esfirra Meu Deus, que piada foi Ele vai matar Outra função que é bem legal nesse aparelho É que você pode habilitar o duplo toque na tela Para ligar ela E ele também tem reconhecimento facial Você não precisa usar biometria sempre, né E você pode habilitar os botões embaixo Como atalho para abrir a câmera O botão do lado é para ligar a lanterna Como aí no vídeo O botão voltar pode desligar a tela Aí o reconhecimento facial é bem rápido Assim Como não poderia deixar de faltar Com análise, não review, né Vamos para Eu vou falar a parte técnica do aparelho Ele é um aparelho dual sim Com um slot híbrido Você pode botar dois chips Um chip e um cartão de memória Tem suporte a rede 4G Em qualquer operadora do Brasil Ele está na MIUI 9 A versão do Android é 7.1.1.1 Octa-core de 2 GHz A tela dele tem 5.5 polegadas Tem versão de 64 GB Mas o meu é de 32 GB A câmera tem 12 MP Ela é dual Uma telephoto e uma normal Tem GPS E grava vídeos em 4K O Snapdragon dele é o 625, tá E a bateria dele é bem grande Então dá uma boa autonomia Eu tive mais ou menos 5 horas de tela Um dia mais ou menos de uso A bateria é de 3.080 mAh A tecnologia é Laipo A mesma do iPhone Não tem versão global para o Mi 5X Porque a versão global é o Mi A1 Mas enfim, é um aparelho muito bom E eu prefiro o Mi 5X do que o Mi A1 Recomendo mais ele do que o Mi A1 Porque com ele você pode usar Tanto a ROM do port no Mi A1 Que nem eu fiz no outro vídeo Quanto a Honda MIUI europeia Ou o Brasil mesmo E aí? Gostou do vídeo? Se tu gostou Deixa o seu likezinho aí Compartilha esse vídeo aqui Pode clicar em alguns desses vídeos Aqui nesse canto Ou aqui nesse canto Se inscreve aqui nesse canal Que você vai ter mais vídeos muito legais